Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal Solu e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e hoje quero compartilhar com você um trabalho diferente. Um vídeo que há muito eu não faço, mas antes lembre-se, caso você seja novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Quero pedir para você, com todo o amor que eu trago no coração, que você deixe um comentário abaixo, teu joinha, é muito importante para o meu trabalho. Olha só, olha o tema hoje da questão. Será que essa pessoa sente quando eu o chamo em pensamentos? Olha, no início do, quando eu for começar, depois dessa oração incrível que nós estamos fazendo, eu vou ensinar uma dica de como chamar a pessoa em pensamentos. Você vai amar, tenho certeza. Coloca teu comentário, nossa, eu tô suando, tá calor. Coloca aí no seu comentário se você já conhecia esse macete, essa maldragem, ou se é novo pra você. E você gostou? Deixa o comentário aqui, tá? Oração metafísica para a cura. Eu sou o amor, eu sou saúde, eu sou paz. Eu mereço ser amado, eu mereço ser feliz, eu mereço ser saudável. Hoje, começa a minha cura do corpo, mente e espírito. Eu me perdoo pelos erros que cometi, sem me esquecer de nenhum deles, pois não sou culpado de nada. Não pude e não soube agir de forma diferente naquele momento. Perdoo todas as pessoas por quem senti alguma raiva. Eu aceito-as porque não puderam ser como eu queria. Libero-as e liberto-me do ressentimento para sempre. Eu cancelo definitivamente o passado no presente para liberar o meu futuro. Eu paro de me julgar e julgar os outros para sempre. Neste momento, entrego toda a minha dor, meus erros, minha doença, a ti, meu Deus, Pai Santo, para que possa transformá-la em saúde, amor e paz. Aceito tudo como está agora e com paciência para começar a me curar definitivamente. Eu mereço desfrutar do amor de meus santos, queridos. Pai, você está em mim e eu em você. Por seu poder divino e seu amor dentro de mim, decido curar meu corpo, minha mente e minha alma. Abro meu coração ao seu amor mais puro que me envolve com a sua luz radiante, revitalizando cada célula do meu corpo e cada pensamento negativo se torna positivo. Lembrando que de uma nova vida cheia de amor e alegria que vou compartilhar. Amando, comunicando tudo o que eu sinto. Quero me curar de todo o coração para poder ajudar a curar os outros e assim cumprir a minha missão de amor e comunicação de amor nesta vida. Gratidão. Gratidão a você que está aqui comigo. Eu vou levantar a câmera e vou ensinar um macete para vocês para que você aprenda a chamar a outra pessoa em pensamento. Vamos lá? Preste atenção. Você vai na frente de um espelho, vai fechar os olhos. Simplesmente fechar os olhos. E procurar ver no espelho, através do teu terceiro olho, a imagem da pessoa que você ama. Chame três vezes o nome da pessoa e diga o seguinte. Gente, eu sei que você me ama. Eu vou dizer o nome do meu marido, né? Para que vocês saibam realmente como faz o exercício. Então, eu vou para frente do espelho, fecho os olhos e procuro ver a imagem dele no espelho. Procuro no espelho, ao invés de me enxergar com os olhos fechados, eu vou ver a imagem do Fred. Então, eu chamo Fred. Eu sei que você está sentindo a minha falta. Fred. Manda logo a mensagem que você quer enviar. Fred. Ok. Você sente a minha falta, né? Então, vem até mim. Mantenha os olhos mais um pouco fechados. E veja o sorriso da pessoa que você ama no espelho. Simples assim. E a pessoa vai sentir você. De verdade. Vamos lá? Pantera Negra. Dona Maria Padilha e Cigana do Ouro. Vamos ver se essa pessoa sente quando você o chama ou a chama em pensamentos. Lembre-se. Vá para frente do espelho e chame. Vamos ver se essa pessoa te sente. Que oráculos eu vou usar aqui? Vamos usar esse aqui de conexão espiritual. Vamos usar esse aqui de conexão espiritual. E vou trazer uma mensagem final com a sereia. Vamos ver se ela vai mandar um conselho, ou se ela vai... O que a sereia quer dizer pra você hoje? Ela tá muito forte aqui. A sereia vai ser a mensagem final. Coneque-se ao deck que mais lhe chamar a atenção. Primeiro é a pantera, segunda é a dona Maria Padilha e terceiro é a cigana do ouro. Essa pessoa sente quando você o chama por pensamento? Ela sente o que você quer. Nós vamos começar com a pantera negra, nosso primeiro deck, certo? Minha prece, que Deus ilumine-me. Que da minha boca saia verdade, somente a verdade. Amém. Esta é a Láspila Azulí, pantera negra. Vamos ver a conexão espiritual. A sombra, a proteção. Na verdade, a proteção, não a sombra. Essa pessoa é uma proteção. A energia dela protege você. Logo, vocês têm uma ligação de almas. Por quê? Essa pessoa, ela é a tua proteção espiritual. Ela te protege espiritualmente. Essa pessoa aí que você pensou, tá? Hoje nós teremos um exercício onde eu ensino você também. Faça alguém pensar em você e lhe desejar ardentemente. As outras orações, dentro daquilo que vem, nós traremos. Eu também trago sempre no quinto link um vídeo, né? Que dá uma sequência a essa leitura. É muito interessante assistir. Não sei ainda qual vídeo que eu vou trazer. Neste momento, levemente, existe um oscilar de energias entre vocês. Porém, quando você chama esta pessoa... Ela sente sim. Mas ela ainda tem muito forte na vida dela a energia de uma terceira pessoa. É como se ela ainda se fechasse um pouco para o teu chamado. Então, pratique. Esse primeiro exercício de lei de atração, faça alguém pensar em você e lhe desejar ardentemente. Faça. Porque vá trabalhando o subconsciente seu, se conectando ao dele ou dela. Porque essa pessoa, por mais que ela não pode ter algum impedimento, quando você chama, começam a despertar. É como se, repentinamente, não é total ainda. Não é assim, pensei e lhe sentiu. Não. Mas, isso é novo para essa pessoa. Ela ainda precisa se libertar de algo. E por vocês terem essa ligação das almas, essa conexão, as coisas vão se transmutando. Aos poucos, essa pessoa começa a se familiarizar com esse teu chamado. Ela não sabe. Mas, repentinamente, ela começa, cada vez mais, a sentir a tua presença. Isso é muito interessante. Ela está ali como proteção. Ela te protege espiritualmente. Essa pessoa é uma proteção para você. Ou seja, ela é uma das tuas contrapartes. Ela está sempre ali. Ela está pronta. Se você pedir ajuda, ela não vai deixar você na mão. Ela vai responder. Mas, ela ainda não consegue nitidamente. Ela ainda está... Isso é novo para ela. Então, quando você fizer algum exercício de lei de atração, chamando ela ou ele, essa pessoa também vai sentir. Tem um exercício no canal. Está ali nos vídeos mais vistos. Chama a pessoa através do seu nome. Aqui ele também é muito bom. Porque essa pessoa tem que ser mais trabalhada. Para ela realmente... Porque chega um momento que a pessoa... Basta você pensar e ele sente. Aqui ainda não é. Total. Vou ter que pôr o carregador de bateria. Só um momentinho. Então, aqui as coisas ainda estão começando a acontecer. Ainda existe um projeto. Não é um projeto. As coisas estão lentamente começando a acontecer. Essa pessoa está... Se você ora, se você faz exercícios. Hoje é dia de raio solar, né? Hoje é o terceiro raio... Olha! É o raio solar da Mestra Rovena. Justamente o que cuida do amor, né? Muito interessante. Segundo link na descrição. Mas aqui as coisas vão... Cada vez mais vocês estarão se conectando. Mas Cristal, nós estamos afastados. Ele brigou comigo. Me bloqueou. Não quer saber. Ela já arrumou outro. Já partiu para outra. Começa a trabalhar a mente. Vai preparando a mente para você ver se não funciona. Depois você volta aqui e me conta, tá? Novidades estão chegando. Você vai estar percebendo que quando você chamar essa pessoa em pensamento, esse índio vai dar sinal de fumaça. Sim. Tudo é uma questão de tempo. Essa pessoa tem algum problema na cabeça. Essa terceira pessoa que está aí ainda nessa situação, pode ser também uma terceira questão, problemas no trabalho, muito problema para resolver. Então, ela está com a cabeça desligada. Pode ser uma pessoa da família que, de repente, esteja com algum problema. Essa situação que aparece aqui, na verdade, essa pessoa, ou situação, está ocupando mais a mente dessa pessoa. Por isso que ela demora um pouco mais. Essa pessoa, ela tem uma ligação muito forte espiritual com você. Aqui já mostrava isso. A proteção. Então, aqui é uma questão de tempo. As mensagens que você mandar mentalmente vão estar chegando, sim. Os caminhos, sim. E a cruz. Aqui, em muitos casos, pode sim ser uma pessoa do passado ou até um triângulo, né? Não sei. São muitas. Graças a Deus. É uma leitura generalizada e milhares de pessoas veem esse vídeo. Mas é que mostra, claro, que tem algo, né? Mas as mensagens chegam. Os canais estão se abrindo entre vocês. E uma grande vitória está a caminho. Vamos ver o que a sereia quer dizer. A fuga da água. Você está emergindo de uma situação. Você está surgindo, né? A fuga através da água. Ou seja, você está emergindo de um buraco. Você está crescendo. Talvez, até por você, se você é uma pessoa que com frequência assiste os vídeos aqui, que você, sem que você perceba, você está evoluindo espiritualmente. Você está emergindo. E o teu poder espiritual também vai fluindo com você. Lembre-se disso. Uau! Sim, apesar de isso ser e estar começando a acontecer cada vez mais, a pessoa sente, não sempre, mas em muitos casos, ela sente quando você chama. Não deixe de praticar os exercícios de lei de atração. Dona Maria Padilha. Expectativa. A expectativa é de muito amor. Rosa. Mestra Rovena. Segundo link, Mestra Rovena hoje. Terceiro raio solar. Mestra Rovena nos mostra que aqui tem todos os símbolos, né? Vocês veem os símbolos aqui. A conexão entre duas almas. Aqui, absolutamente, sim, essa pessoa sente quando você pensa. Quando você chama ele ou ela em pensamento. E aí, vem a Cristal ensinando os dicas ainda. E aí, lascou para esse ser de luz aqui. Também não vale ficar o tempo todo, né? Chamando coitadinha, coitadinho lá, porque senão não vai ter jeito não, viu? Vai sofrer pra caramba. Apesar do orgulho, você tanto chamou, tanto quis essa pessoa, que até o orgulho dele você já quebrou. Aqui não tem inveja, não tem intriga, que não tenha se transformado. Aqui, essa pessoa, você chama e ele vai te stalkear. Ele vai, você chama em pensamento, tá? Você pensa e a pessoa sente. E ela vai ver nas redes sociais algo sobre você. Ai, que paixão, que delícia. Virgem Maria. Essa pessoa, você chama, o desejo dela desperta tão grande, que ela vem definitivamente pra tua vida, tá? Pros teus caminhos. Mas também não é difícil. Mestra Rovena já dizia, vocês têm ligação de almas gêmeas, né? E quando tem essa ligação, as coisas acontecem. É tua outra metade, você pensa, ele sente, ele pensa, você sente. Às vezes você pensa que é você que tá chamando ele ou ela. Agora eu vou rir da tua cara. É ele ou ela que tá chamando você. Pode apostar. Aqui vocês têm um abenço muito grande na vida de vocês. Essa pessoa está voltando pra tua vida pra sempre. Ou se já está na tua vida, ela permanece. Ele ou ela te estalqueio. Pode estar longe. Pode ter a barreira que quiser. Esta pessoa pensa em você toda vez. Aliás, essa pessoa, como eu já disse, é ela que mais te chama. Porque ela pensa com desejo, com saudades. E aí você também. Você muitas vezes acorda com aquela sensação. Muitos de vocês, eu tenho certeza de que você fez amor a noite inteira. Você chega a sentir o corpo. É porque a noite inteira vocês dois ficaram conectados na chama da paixão. E aí vem o sol dizendo absolutamente sim. A cada pensamento, uma nova conexão. Isso chama-se aliança espiritual. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Libertação. Por mais que vocês estejam longe um do outro. Vocês estão se libertando da dor e do sofrimento. Olha a luz que vem pra vocês. Em breve vocês dois serão curados. E poderão desfrutar, usufruir, desfrutar deste amor. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. Espero que você faça o terceiro raio solar hoje. E que você também... Aqui tem algo que precisa ser curado, né? Precisa ser... Não, aqui não. Faça ele pensar cada vez mais em você. Você vai sentir o poder aqui. Que coisa mais linda e forte é essa tiragem. Você gostou? Deixa uma rosa aí pra Dona Maria Padilha. Sabe? Os imóveis, as figurinhas. Escolha lá uma rosa pra Dona Maria Padilha. Escolha o café pro Vladimir. Agradeça. Pra você que escolheu a cigana do ouro. Por que que eu peguei a cigana do ouro hoje? Porque eu senti a necessidade de muita gente precisando fortificar a vida financeira. Se essa for a tua questão, se você escolheu essa cigana, eu trago pra você a oração da cigana do ouro. Vai ser... O quarto link. A oração da cigana do ouro. Faça. É muito. Você escolheu esse deck por alguma razão. Ela pediu pra trazer essa oração pra você. Pé da pirita. No espiritual, terra, segurança, firmeza, estrutura. Essa pessoa te puxa pra estrutura. Essa pessoa te dá segurança, porto seguro. E assim, ela se agarra a você também. Mesmo que vocês estejam afastados, vocês sempre são a inspiração do outro. Mudanças a caminho. Aqui realmente fala de financeiro. Cigana do ouro. Talvez a pessoa esteja enfrentando dificuldades no mundo financeiro. E então, você pode fazer por ela a oração da cigana do ouro, se não for por você. Essa pessoa vai... Olha, vocês têm uma vida muito longa de amor, uma história de amor. Essa pessoa, ela também se perde aí nos problemas dela, na situação dela. E talvez por isso ela tenha um pouco de dificuldade. Mas isso, com o passar do tempo, vai estar mudando. Faça a oração de cura e cocriação. É uma poderosa oração de cura e cocriação, que eu trago no terceiro link. Ela é muito poderosa. Além da oração da cigana do ouro. Essas duas orações são muito importantes pra você que escolheu esse deck. O amor de vocês sempre está em comunicação. Não importa a situação que vocês estejam. Vocês se conversam. Muito. Eu vejo um casal no astral. Onde um sempre apoia o outro. Onde um é o ombro do outro. É o amor do outro. Essa pessoa, talvez você também aconteça isso. Mas quando você pensa muito nela ou nele, essa pessoa sente isso e brota nela um sorriso. A mensagem chega trazendo alegria. Sem que haja uma conversa telefônica ou uma mensagem escrita. Não. O simples fato, a mensagem chega. Porque vocês têm essa ligação forte. Vocês são a segurança um do outro. Essa pessoa, você puxa com muita facilidade os pensamentos dela. Então, faça. Essa pessoa está enfrentando dificuldades. Eu vou te pedir pra fazer. Ou é você, ou é a pessoa. Quando é um, o outro também. Faça a poderosa oração de cura e cocriação. E, sem sombra de dúvida, a oração da cigana do ovo. A que precisa de ajuda. O teu pensamento alegra essa pessoa. Ela sente muito clara a tua presença. Então, por que não fala comigo? Porque sempre me aparecem as perguntas. Tudo isso, por que não fala comigo? Talvez porque tem algum problema. Não tem ânimo. Não tem condições. Enfim. Você pode ajudar você e essa pessoa a ter uma nova oportunidade de prosperidade na vida. Essa pessoa te ama muito, tá? Essa pessoa, você sabe mexer com as emoções dele ou dela. Essa mulher ou homem, vocês estão muito ligados. Vocês dois estão muito ligados. Definitivamente, vem uma nova oportunidade na vida de vocês. As mensagens chegam. Porque um sempre está pensando no outro. Então, as mensagens do pensamento chegam. Olha o quanto você tem a faca e o queijo na mão aqui. Lembre-se sempre disso. É quando o mar puxa e volta para a praia. Maré baixa e maré alta, é isso? Altos e baixos nessa situação. Mas a água sempre permanece. O mar pode puxar, mas ele devolve. O mar pode devolver e voltar, mas a água permanece. Ou seja, o amor, idas e vindas, dificuldades, mas o amor sempre vence. Porque ele é muito forte. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. Como é bom ter você aqui comigo. Hoje é terça-feira, no final do dia. Tem aquele videozinho especial. Curto, mas muito forte. Que você gosta. Obtcha!